Fala galerinha, o que a gente tá falando? Ela é um chine! E eu, Marilho! E nós somos o Fó! Roda, Marilho! Chamos aqui pra mandar um grande beijo também pra indicar Esse super amigo Samuca Tatu, né, Lain? O cara se garante, viu, né? Chega pra mim, é isso? Ele é fó! A gente indica, hein? Roda muito e indica Samuca Tatu! Um super beijo! Isso!